Boa tarde, boa noite galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro da Broz Vindo aqui no centro, está muito frio hoje, em Senduza está a 18 graus 19 graus mais ou menos Estamos chegando aqui na saída para a Consolação, estamos passando por cima da 23 de maio Estamos aqui no centro do Rio Grande do Rio Então galera, é isso aí, espero que vocês estejam curtindo, compartilhando, se inscrevendo, que é muito importante Deixe seu joinha lá, que é muito importante para ajudar no canal É isso aí galera, vamos primar Está muito frio, muito frio mesmo Está 18 graus, eu acabei de ver aqui agora Hoje é dia 4 de junho de 2016 10h38 da manhã Vamos entrar aqui no elevado aqui, sentido Consolação Esse nosso hectareiro sentido Costa e Silva Estamos quase chegando no nosso destino final aqui Ainda não estamos gravando ainda com microfone Lá, para sentido Consolação, não vai entrar aqui sentido Consolação aqui Muito barulho aqui Se não vai pegar para a direita aqui, se não pegar para a esquerda não vai sentido Consolação Aqui do meu lado esquerdo, aqui do meu lado de cima, aqui nós estamos em cima da, embaixo da Praça Roosevelt Vai bater mesmo Vai bater mesmo Aqui nós vamos pegar para a direita Aqui ó Vai sair ali na São Luís ali E é isso aí galera Estou esperando que vocês curtam Estão curtindo meus vídeos aí Compartilhando, se inscrevendo Que é muito importante Deixe seu joinha lá E é isso aí, fui!